E aí, sobrou coisa da ceia? Hoje eu vou te ensinar a fazer um arroz com o que sobrou da ceia. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero te ensinar a fazer um arroz com o que sobrar da tua ceia. Sim, eu sei que a gente termina a ceia e tem um monte de coisas, seja de Natal, de Ano Novo, e acabam sobrando diversas coisas. Hoje eu quero te ensinar a fazer um arroz super gostoso com o que sobrar da tua ceia de Natal. A primeira coisa que você precisa é providenciar o que sobrou mesmo. Por exemplo, eu tenho aqui um pouco de chester, aqui eu tenho peito e a coxa e sobrecoxa. Eu tenho um pouco de tender que sobrou da nossa ceia também e veja que eu já piquei tudo isso em cubinhos. E tem aqui, eu fiz um lombo recheado com damasco e ameixa e daí eu acabei trazendo ele pra cá também. Se você quiser ver essa receita do lombo ou alguma outra receita de Natal, dá uma olhada aqui em cima que tem esses vídeos pra você poder curtir também. E basicamente a gente vai fazer um arroz super saboroso, colorido, gostoso com todos esses ingredientes. Primeira coisa, como sempre, nós vamos ligar a nossa panela, ligar o nosso fogão, pra poder aquecer a panela e daí a gente começar a refogar os ingredientes. Panela aquecida, a gente vai colocar um fiozinho de azeite. Aê! E eu gosto, se você não quiser, não tem problema, até porque a gente tem bastante sabor, mas eu quero colocar um pouquinho de bacon. Então eu tenho aqui mais ou menos 50 gramas de bacon picadinho. Dá pra fazer assim, hein? Pronto, bacon começando a dourar, agora a gente vai entrar com o alho. Eu tenho aqui, ó, dois dentes de alho picadinhos. A gente vai dar uma refogada rápida nesse alho, só pra ele pegar cor. E eu já vou entrar com a cebola logo em seguida, porque eu quero tudo muito colorido, eu quero tudo muito saboroso. Lembra que a gente faz aqui as camadas de sabor, então eu tô devagarzinho construindo o sabor de tudo isso aqui. Olha lá, ó, alho tá quase. Tá, beleza. Agora a gente vai colocar mais ou menos uma cebola pequena. Não vou nem colocar tudo que eu tenho aqui, ó. E eu também vou refogar isso aqui, até que ele comece a ficar bem douradinho. Vamos lá. Pronto, cebola dourada. Agora a gente vai entrar com as carnes que a gente tem aqui. Então eu tenho aqui, ó. Daí depende do quanto você tem em casa, mas mais ou menos eu vou botar umas duas xícaras de carnes que eu tenho por aqui. Entre elas eu tenho chester, tenho o lombo que eu tinha te falado. Olha ali, ó, os pedacinhos de damasco, de ameixa, tudo ali no meio, ó. Tá vendo? Aê. E tenho também um pouquinho de tender, que eu deixei ele já picadinho também. E agora vamos refogar isso aqui tudo também pra dar sabor. E pra essa quantidade de ingrediente que eu tenho aqui, de carnes, que dá mais ou menos umas duas xícaras, como eu te falei, eu também tenho duas xícaras de arroz. E aí, ó, vai arroz lá pra dentro. E junto com esse arroz, agora vamos dar uma mexida aqui, ó. É como se fosse quase um carreteiro, tá vendo? Ó lá, ó. A gente aqui no sul tem esse costume, eu não sei você, de onde você tá. Comenta aqui pra mim, inclusive, de onde você é. Mas a gente tem esse costume de utilizar as sobras de churrasco, essas coisas, pra fazer um carreteiro. E junto, eu vou colocar aqui, ó, uma colher de sopa de açafrão da terra. Isso aqui vai dar, além de tudo, uma cor super legal pra esse arroz na hora em que ele estiver cozinhando. Só toma cuidado, não põe açafrão demais, porque senão ele vai ficar com gosto de terra mesmo. O açafrão da terra também é conhecido como cúrcuma, tá? Então a gente vai colocar aqui um pouquinho de açafrão da terra. Mexer bem. E agora, receita simples. Tem duas xícaras de arroz, vai quatro xícaras de água. Eu já deixei minha água quentinha aqui do lado e eu já deixei na medida. Eu vou colocar aqui agora as quatro xícaras de água pra poder preencher esse arroz e pra gente poder terminar de cozinhar ele. Pronto! Aquela mexida final. Uma coisa que eu sempre falo, ó, o bom de colocar água quente é que ele já começa fervendo. Experimenta a água. Tá faltando sal. Vamos colocar lá um salzinho. Mais uma mexida. De novo. Ainda falta sal. Agora vai dar. E agora, baixa o fogo, meia tampa e deixa cozinhar por em torno de 18 minutos. Terminou 18 minutos, você vai fechar a tampa inteira, desligar o fogo e deixar ele três a quatro minutos ali, terminando de cozinhar. Então agora, 18 minutinhos cozinhando aqui devagarzinho. Deixa que a gente já volta pra terminar esse vídeo aqui, eu vou te mostrar o resultado delicioso. Tem um toquezinho final pra gente finalizar, mas é coisa simples. Pronto! Depois dos minutinhos descansando, olha aqui, ó, como que ficou o nosso arroz. Colorido, bonito, como eu falei pra você. E olha, soltinho. Tá vendo? Se você acertar a proporção de água e arroz, como eu tô te ensinando, olha como o arroz fica delicioso e super soltinho. Agora, pra terminar, a gente precisa dar uma corzinha aqui. Tá faltando uma cor e a cor que falta é essa aqui, ó. Verde. Então a gente vai colocar aqui, ó, um pouquinho de salsinha. E mexer de novo esse arroz, pra que ele fique bem soltinho, bem bonitão. E a gente consiga colocar ele já numa travessa pra poder servir. E eu vou experimentar aqui junto com você, é claro, né? E tá aqui o nosso arroz com o que sobrou da tua ceia. Olha como é fácil de fazer, super gostoso. Quer dizer, o gostoso eu vou te dizer agora. Hum! Hum! É como se fosse realmente um carreteiro. Nossa! Isso aqui é muito bom. Muito bom. A certa proporção com aquilo que eu te falei, que eu tenho certeza que você vai adorar. Ó! Segue a risca, a receita inteira, que você vai amar isso aqui. Eu tenho certeza que isso aqui vai servir mais uns dois dias depois da ceia aí. E você não vai ficar no prejuízo de alguma coisa que sobrou na tua ceia. Se você gostou desse vídeo, a primeira coisa que eu te peço é, tem um botão aqui embaixo que é o Valeu. Esse Valeu, você pode me ajudar, você pode dar uma doação ali, uma contribuição para que o canal continue, para que a gente cresça cada vez mais. De qualquer forma, eu já te peço para você deixar o teu like, para você se inscrever no canal se você não estiver inscrito e também ativar as notificações ali com o sininho para você não perder quando sai vídeo novo. Tem alguns outros vídeos aparecendo aqui para que você continue aprendendo sobre cozinha, sobre gastronomia, receitas que eu te ensino. Eu te espero no nosso próximo vídeo, bom apetito e vai cozinhar!